Então pessoal tudo bom? Sejam mais uma vez bem vindos no meu canal e hoje eu vou dar um passeio aqui na nova beira rio que foi inaugurado esse tempo atrás olha aqui como ela está bonita e tem um monte de quilômetros lá pra frente ela começa um pouquinho aqui atrás de mim e eu vou filmar pra vocês verem Tchau Tchau. 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 Tchau.